Olá, meus amigos da família BIP, tudo bem? Meu nome é Luiz Gikman, sou médico-psiquiatra e hoje vai ser um episódio extraordinário aqui do BIP Responde. A data desse vídeo é 9 de fevereiro de 2021 e vai falar sobre aquele documento que foi redido pela EILAI junto com a Sociedade Americana de Epilepsia da Força-Tarefa sobre o que aconteceu de fato com o FDA e a Lamotrigina. Bom, então quem não lembra da nossa Lamotrigina tão utilizada na neurologia como antipilética e dentro aqui da psiquiatria como um excelente estabilizador de humor para as fases depressivas do transtorno bipolar, principalmente como prevenção. Bom, mas o papo hoje não é bem sobre a Lamotrigina. A questão é, posso continuar usando normalmente a Lamotrigina como eu vim usando? Será que eu vou ter que tirar da minha prescrição o que aconteceu? Qual que é esse evento cardiológico? Então, muito burburinho, muitas rusgas aí surgiram nos grupos e as pessoas, algumas, não leram por completo o documento emitido. Então, vamos lá fazer uma pequena revisão sobre o que fala este documento muito interessante. Então, o documento é este aqui. Vejam na tela, tá? Todo mundo tem acesso, eu vou mandar junto, né? Que é esse aviso de segurança do FDA, tentando entender o que aconteceu nas mudanças de rótulo da Lamotrigina e quais são as mudanças na nossa prática clínica. Então, ele vai fazer uma série de perguntas, né? E quais são as perguntas que ele vai trazer? Então, primeiramente, por que que essa força-tarefa foi criada? E ele fala exatamente, né? Que teve essa mudança aí do rótulo do FDA, né? Nas bulas da Lamotrigina. A Lamotrigina ficou muito famosa pelo nome Lamictal, né? Que é da GSK, mas existem várias marcas que fabricam, né? Os seus similares e genéricos, tanto no Brasil quanto fora. E a recomendação era baseada em alguns estudos in vitro que mostraram algumas atividades com propriedades arritmogênicas em alguns pacientes, tá? Então, este estudo não pretende ser exaustivo, como eles mesmos falam, e o objetivo é aconselhar profissionais de saúde para minimizar os riscos e trazer segurança ao uso de Lamotrigina. Então, primeiro passo, não é para a gente interromper o uso de Lamotrigina em pacientes que não têm questões cardiológicas específicas que vão trazer aqui no texto. E mesmo nesses, com a ajuda de colegas cardiologistas ou pacientes estabilizados, é possível, sim, o uso. E aí, a segunda pergunta. O que foi adicionado ao rótulo do FDA? E aí vem dois parágrafos, né? Numa na área de advertências e precauções e outra na área de farmacologia clínica. Então, nas advertências veio. Estudos in vitro mostraram que o Lamictal, a Lamotrigina, exibe uma atividade antiarrítima de classe 1B, em concentrações terapeuticamente relevantes. Com base nessa atividade, a Lamotrigina pode retardar a condução ventricular, ou seja, isso alarga o QRS, e induzir uma pró-arritmia, né? Incluindo morte súbita em pessoas com doença cardíaca estrutural ou isquemia miocárdica. Então, nesses pacientes, evite o uso do Lamictal em pessoas com distúrbio de condução cardíaca, por exemplo, bloqueio de ramo de segundo ou terceiro grau, arritmias ventriculares, outras doenças cardíacas anormalidades, por exemplo, isquemia miocárdica, insuficiência cardíaca, doença cardíaca estrutural, síndrome de brugada, outras canulopatias relacionadas aos canais de sódio, e que o uso de outros bloqueadores de canais de cálcio poderia aumentar o risco da arritmia. Bom, e na parte de farmacologia, na sessão 12.2? Os estudos in vitro mostram que a Lamotrigina tem essa atividade antiarrítima de classe 1B, novamente, em concentrações terapeuticamente relevantes. Ela inibe canais de sódio cardíacos humanos com início rápido e uma cinética de compensação e forte dependência nesses canais de voltagem, consistente com outros agentes antiarrítmicos também da classe 1B. A Lamotrigina não diminui a condução ventricular, essa ampliação de QRS em indivíduos saudáveis. E em um estudo QT completo, isso não mostrou ser verdade. No entanto, ela pode retardar a condução ventricular e aumentar o ritmo, o risco de arritmia em pessoas com doença cardíaca estrutural ou isquemia miocárdica. Então, frequências cardíacas elevadas também podem aumentar o risco de desaceleração da condução ventricular com a Lamotrigina. E aí vem a terceira pergunta. As agências reguladoras, além do FDA, adicionaram algum aviso? E aí ele fala da EMA, que é a Agência Europeia de Medicações, de medicamentos, que não adicionou qualquer aviso ou nem tem conhecimento sobre outros países que tenham colocado isso na bula. Então, por enquanto, o nosso conhecimento aqui é só do FDA. E se você tiver alguma outra informação, manda pra gente. E a quarta pergunta. Essas advertências e precauções são relevantes apenas para a Lamotrigina ou também aplicável em outros bloqueadores de canal de sódio? Ou seja, existe risco com outras drogas com perfil de mecanismo de ação semelhante? Então, essas preocupações cardíacas decorrem das propriedades bloqueadoras de canais de cálcio de sódio, desculpa, não cálcio, de sódio da Lamotrigina. Nenhuma diferença na ocorrência de anormalidade no electrocardiograma foi relatado em dois pequenos estudos que compararam Lamotrigina com Carbamazepina, outra droga superfamosa aqui na neuropsiquiatria. Incluindo especificamente idosos com epilepsia. No entanto, não temos conhecimento de nenhum estudo clínico completo comparativo dos efeitos de Lamotrigina e de outros bloqueadores dos canais de sódio na eletrofisiologia cardíaca. Então, pode-se hipoteticamente esperar uma interação farmacodinâmica sinérgica com outras substâncias com propriedades bloqueadoras também dos canais de sódio e potencialmente elas aumentarem o risco de efeitos cardíacos adversos. Especulação, mas faz todo o sentido do ponto de vista farmacológico. Aí cinco, vai para outra página aqui. Essas advertências, vou mostrar para vocês aqui. Essas advertências derivam de dados in vitro. Esses dados estão ou não estão disponíveis? E aí ele cita o estudo de Hunter e colaboradores que levantou essas preocupações no FDA. Esse estudo teve limitações que colocaram a sua relevância clínica em questão e é nosso entendimento que ele levou a solicitação do FDA para um in vitro que foi do fabricante da Lamotrigina, do Lamictal, a GSK, a GlaxoSmithKline. E de acordo com a GSK, esse trabalho foi concluído em 2019 e mostrou que a Lamotrigina poderia inibir fracamente os canais de sódio cardíacos e apresentaria essa atividade antiarrítmica de classe 1B. Que in vitro essas informações levaram à recente atualização e advertência de Bula nos Estados Unidos. A Força Tarefa, esse Task Force, solicitou esses dados da GSK. Até agora não foram recebidos. Assim que a gente receber, a gente mostra para vocês. São dados públicos. 6. Foram realizados estudos em humanos para avaliar isso? E aí ele responde o seguinte. Enquanto em vitro os dados indicam que a Lamotrigina tem essa propriedade de bloqueio de canal de sódio antiarrítmica de classe 1B, não há alteração na condução ventricular, ou seja, na duração do QRS em indivíduos saudáveis e indivíduos com epilepsia sem doença cardíaca. Pode ocorrer um aumento modesto no intervalo de condução AV, ou prolongamento de PR, especialmente em altas doses. Então, significativamente, ao contrário de medicações antiarrítimas de classe 1A e não 1B, como é classificada agora a Lamotrigina, a Lamotrigina não prolonga a repolarização, sem alteração no QT, em pessoas saudáveis. Em altas doses, há um ligeiro encurtamento do QT observado que é uma propriedade dessa classe de antiarrítmicos 1B. Assim, com base na ausência de alterações de QRS ou QT em indivíduos, e apenas prolongamento leve de PR, mesmo em altas doses, aparentemente não há o risco de arritmia em terapia com Lamotrigina em pessoas saudáveis sem doença cardíaca. Então, isso pode ser observado também, né? Que medicamentos antiarrítmicos de classe 1B, como lidocaína e mexilitetina, tem um longo histórico de uso em pessoas com doença cardíaca esquenta. E aí, a pergunta 7. Existem dados de que arritmias ou mortes súbitas devido a problemas cardíacos são mais comuns em pessoas que tomam Lamotrigina em comparação com outras medicações anticonvulsivantes? E aí, a resposta do Task Force é, até onde sabemos, não foi demonstrado o risco aumentado de arritmia ou morte súbita devido a problemas cardíacos ou necessidade de terapia com marca-passo em pessoas que tomam Lamotrigina em comparação com outros antiepiléticos. A morte súbita inesperada na epilepsia é, entretanto, relativamente comum em pessoas com epilepsia. Em adultos com epilepsia, a taxa geral desse evento, dessa morte súbita nesses pacientes, é de aproximadamente 1 para 1.000 ao ano, mas o risco é maior em pessoas com crises convulsivas frequentes. Então, um aumento na morte súbita cardíaca causado pela Lamotrigina poderia, teoricamente, não ser percebido se ocorresse numa frequência muito baixa em relação ao risco que já existe aí deste evento chamado morte súbita inesperada na epilepsia. E aí vem a pergunta 8, quase terminando aqui. O aviso afirma que a Lamotrigina pode representar um risco para pessoas com doença cardíaca subjacente e não indivíduos saudáveis. Eu devo realizar eletrocardiograma em meus pacientes saudáveis para procurar doenças cardíacas subjacentes? E aí o Task Force responde o seguinte, que o risco de uma doença cardíaca sintomática não diagnosticada abaixo de 60 anos é mínimo na ausência de principais fatores de risco, como diabetes, hipertensão, colesterol alto, tabagismo, etc. Em pessoas com mais de 60 anos, a probabilidade já pode ser aumentada e aí, muitas vezes, um eletrocardiograma pode ser considerado antes do início da terapêutica ali com a Lamotrigina. Então, o eletrocardiograma também pode ser considerado em pessoas com menos de 60, com uma doença cardíaca conhecida, ou esses fatores de risco que podem ser significativos para a doença, como a gente descreveu acima. Pergunta 9. Aí ele vai ali, já está caminhando para o final. Vamos ver aqui. Pergunta 9. Se eu realizar um eletrocardiograma e ele estiver normal, isso significa que não devo iniciar a Lamotrigina? Calma, pessoal. Há normalidades inespecíficas de eletro, como ondas ST e T, não são preocupantes e não precisam impedir que esses indivíduos recebam a Lamotrigina. Em casos de maior risco, são aqueles com bloqueio de segundo ou terceiro grau, sindibrugada, cardiomiopatia ventricular, bloqueio de ramo esquerdo e bloqueio de ramo direito, com bloqueio fascicular anterior ou posterior esquerdo. Esses pacientes requerem investigação cardiológica para determinar se a Lamotrigina pode ou não ser administrada com segurança e, se preciso for, a gente pede a ajuda de um cardiologista que é sempre muito bem-vindo nesses casos. Essa é uma opinião minha e de vários outros colegas da área. Frequentemente, os anticonvulsivantes precisam ser iniciados o mais rápido possível depois do diagnóstico de epilepsia. Devo esperar para começar a Lamotrigina até obter o resultado do eletrocardiograma? E aí, na maioria dos casos, o eletrocardiograma pode ser obtido durante aquela titulação inicial. E a gente lembra que a Lamotrigina a gente tem que titular de 25 em 25 miligramas, fazer lentamente, para evitar o surgimento da síndrome, que apesar de rara, bastante potencialmente fatal, perigosa, que é a Steven Johnson. Então, a preocupação do uso em conjunto com ácido valprótico, de valprótico de sódio, que aumenta esse risco, e a titulação rápida. Mesmo em pacientes que param a Lamotrigina por mais de três dias, normalmente esse risco já fica aumentado novamente. Então, neste período de titulação, a gente pode fazer um eletrocardiograma, porque essas respostas antiarrítimas parecem ser dose-dependentes. Uma vez que o indivíduo está tomando Lamotrigina, o eletro precisa ser repetido? Se pessoas com risco, talvez sim. Quando chegar na dose alva, ou principalmente se a gente passar das doses terapêuticas, das doses alvas terapêuticas, é importante repetir esse eletro. E se tiver também em presença de uso de outros bloqueadores de canal de sódio ou substâncias que podem prejudicar a condição cardíaca atrioventricular ou intraventricular. E o uso concomitante de tal drogas aumenta o risco da condição cardíaca, que já pode ser prejudicada pela Lamotrigina. Então, nesses casos, o eletro é bem-vindo. Doze e última. Há alguma outra situação cardiovascular com a qual eu deva me preocupar, principalmente para pessoas que já estão tomando Lamotrigina? E aí, o Task Force termina respondendo o seguinte, que os médicos devem considerar a obtenção de uma consulta ou de um eletrocardiograma ou uma consulta com o cardiologista em pessoas com uso de Lamotrigina com síncope de início súbito ou pré-síncope com perda de tônus muscular, sem uma causa vasovagal ou ortostática que seja clara. Então, nesses pacientes, vale a pena uma outra avaliação. E aí, ele vem aqui com os reconhecimentos finais, falando um pouquinho sobre as instituições, sobre como eles produziram esse documento. Eu vou pôr aqui na tela para vocês verem um pouquinho melhor. E aí, eles terminam aqui declarando seus conflitos de interesse. Aparentemente, nada que não corrobore com as informações trazidas aqui. Então, resumo da ópera para quem assistiu até agora. Não, não precisamos interromper o uso de Lamotrigina e nem mudar o esquema terapêutico para aqueles pacientes sem risco cardiovascular específico, como citados aqui, em pacientes que não têm esses tipos de comorbidades, mesmo em pacientes com epilepsia. Porém, contudo, todavia, pacientes que apresentam o uso de outras drogas que também atuam em canais de sódio, ou pacientes com esses riscos cardiovasculares ou já doenças conhecidas, lembrando aí os bloqueios segundo, terceiro grau, abrugada e outras cardiopatias também especificadas aqui no texto, esse sim vale uma avaliação específica com um colega cardiologista e a repetição e aí o acompanhamento com o eletrocardiograma. Tá bom, pessoal? Quem não participa, quer participar dos nossos grupos do BIP, toda vez que tiver alguma informação relevante, importante e urgente, a gente vai informar mesmo fora do nosso roteiro comum e boa tarde para vocês. Um grande abraço.